A Escola do Trabalho está com vagas abertas para 2019 em cursos de beleza, artesanato, gestão, idiomas, informática, moda e nas áreas automotiva e industrial. Os documentos necessários para fazer a inscrição são cópias do RG e CPF, do comprovante de endereço aqui de Taubaté e do comprovante de escolaridade. No total são 3.358 vagas e as inscrições podem ser feitas nos meses de novembro e dezembro nas secretarias das 11 escolas do trabalho aqui na cidade. As aulas têm início de acordo com cada curso e com cada unidade. Lá no site da Prefeitura tem informações mais específicas dos cursos, então é importante acessar para não perder nenhum detalhe. O endereço é www.taubaté.sp.gov.br barra escola do trabalho. Carolina Silva de Taubaté para o Repórter Setorial.